Na cidade de Laginha, uma operação conjunta das polícias civil e militar cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em alvos já monitorados pelo crime de tráfico de drogas. Essa ação é um desdobramento de outra ação ocorrida há um mês, onde foram arrecadados uma submetralhadora, uma quantidade considerável de munições calibre 380 e 9 milímetros, além de grandes porções de drogas como maconha e crack. Na oportunidade, foi preso dois indivíduos, bem como apreendido o menor em atitude de ato infracional. Além disso, foi apreendido 120 pedras de crack, uma pedra maior também de crack, que ainda iria ser fracionada, 21 papelotes de cocaína, um carregador de pistola 9 milímetros carregada com 17 munições intactas de mesmo calibre, além de uma quantia de aproximadamente ou mais de 20 mil reais em espécie em dinheiro vivo. Essa operação desencadeada nessa data, ela foi fruto de uma investigação que foi iniciada ao final do mês de março, decorrente de arrecadação de uma submetralhadora e diversas munições calibre 9 milímetros, e além de entorpecentes do tipo maconha e crack, na localidade denominada Onurato, em um imóvel que seria supostamente utilizado por essa associação criminosa. Então, a investigação foi realizada com a finalidade de vincular essa droga, essa arma a essa associação criminosa. Então, nós tivemos elementos contundentes, através das investigações, suficientes para representar junto ao Poder Judiciário local, por medidas cautelares, como prisão e mandado de busca e apreensão. Sendo importante salientar que essa associação criminosa estava causando temor na localidade do Onurato, e possivelmente vinculadas a alguns homicídios ocorridos nessa cidade. Então, com essa prisão, com essa ação conjunta, com mais essa ação conjunta de laginha, dos órgãos de segurança, nós colocamos aí, promovemos a paz social, retirando indivíduos quanto mais de crimes, tanto de tráfico de drogas como crimes violentos de circulação.